Toda positiva, amigo, eu sei que é você, pois precisamos de isso... Rapaziada, acabamos de buscar lá no Japnox, você vai comer manja ou não? Você tá doido, hein? Top demais, viu galera? Mandei fazer essa curva, né? Que é o que vai ali embaixo, ali. Agora ficou zero bala. Ela ficou um pouco mais grossa, né? Daqui parecendo uma e meia, e essa aqui é de duas, né? Coisa mínima galera, coisa pouca, mas na mangueira encaixa lá certinho, beleza? Vamos colocar ali já, né? E aproveitei e trouxe emprestado pra ele também de 3 polegadas, né? Pra gente tá vendo ali a parte do intercúle, né? Provavelmente vou tá fazendo algumas partes, certo? Do intercúle com inox. Não vai ser todas, beleza galera? Essas peças aqui não é barato, né? Não é barato essas peças aí, ó. É que o japa tá dando uma força pra nós, tá fazendo um preço mais em conta, né? E a galera que estiver precisando de fazer uma parte aí de tubulação de inox, parte do seu caminhão, do seu carro, escapamento, né? Desde também pra ir de casa, né? De estética, tá bom rapaziada? Chamei lá, vou deixar o telefone aqui pra vocês, tá bom? Chamei lá no Instagram também dele, beleza? E garanto pra você que vai ser o melhor preço aí da região pra vocês, beleza rapaziada? Então vamos colocar ali já, né? E vamos ver como é que vai ficar. Aí rapaziada, esse intercúle aqui nós vamos levar lá pro... Pro Cássio de Marnópolis. Ele vai levar lá pro nosso amigo lá, o Marquinhos. Vai lá pra Nova Mutum, rapaziada. Ele vai pôr no jacaré dele lá também, ó. Certo? Vamos mandar pra ele lá. Depois vocês acompanham no canal lá do Marquinhos do jacaré lá. Positivo, galera? Olha aí, o Diacão já tá quase no grale. Vamos te colocando nas laterais pra não apanhar o capuzão do bicho. Aí rapaziada, tamo aqui com o Cássio. O Cássio vai levar lá o intercúle lá pro Marquinhos do jacaré. Aí Marquinhos, seu intercúle já já tá aí, viu? Já já tá indo ao motor, né Cássio? É isso aí rapaziada. Cássio dando talento aí no ategão dele. Acabou de pegar o bichão aí, a viatura. E agora dando talento pra começar as viajadeira lá pro lado do sorriso. Né Cássio, você fala do lado dele do sorriso ali, né? Sorriso, do Porto Feliz ali. Sorrisão. Aí ó, aí bonito, hein? Se quiser, ano que vem é nóis acelerando aí também pro lado do Mato Grosso. Você tá doido, hein? Carrão top, hein? 24, 30. Beleza rapaziada? Pração aí pra galera aí do Martino. Valeu rapaziada. E aí cê rapaziada. Bora dar continuidade. Vamos hoje soldar essa parte do capu, né? Ajeitar essas partes aqui, ó. Certo? Vamos acabar de soldar essas partes também que a gente cortamos, né? E... Já dá pra gente já colocar no lugar também. Vamos passar o cromado de zinco aqui também. E a gente já coloca o capuzão no lugar, galera. Já fixa ele, né? Igual eu falei pra vocês. Já vamos fixando e vai ser permanente. Não tirar mais não, galera. Eu só tô pensando depois como é que nós vamos pôr a parte da borracha aqui, né? Vamos ver. Depois daí nós vamos ver o que nós faz, né? Esses para-choques, galera, eu cortei. Porque pra alinhar, né? Pra trazer ele junto com os para-lama, ó. Vocês viram que ficou alinhadinho agora. Depois a gente vai trabalhar nesse para-choque pra... É... Juntar eles e... A gente vai trabalhar na fibra, né, galera? Pra deixar ele filézinho. Beleza? É isso aí. Bora que bora. Tamo soldando aí, rapaziada. Já fizemos essa parte de baixo. Vamos fazer essa parte de cima aqui. Tamo tampando alguns furos, né? Pra depois a gente já colocar no lugar. Beleza? Isso daqui que eu tava comentando pra vocês, rapaziada. Provavelmente a gente vai tirar daqui e lá. Pra colocar mais um aqui, ó. Certo? Pra dar certo em um lugar onde vai ser a... A fechadura, né? Como esse vai ficar fixo. Pra segurar o capu e as laterais pra não abrir, né? Essas laterais pra não abrir. Então a gente vai pôr mais aquilo ali. Pra fazer a parte onde vai ser a trinca do capu. Beleza, galera? Mas depois que a gente pôr o capu. Vamos ver aí como é que vai ser o procedimento, né? Vamos colocar de volta ali. Já permanente essa parte, né? Pra depois a gente ver se realmente a gente vai precisar tirar aquele lá. Caminhão é pra quem gosta. Desistir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento. Não importa o caminhão. Se você gosta, vá em frente, meu irmão. Agora fala pra mim. Alguém nasceu sabendo? Então deixa o garoto tentar. Ele também quer realizar o sonho de poder viajar. Ele sonha sentir essa liberdade. Cruzar o Brasil. De cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado. Tão pouca cristal do lado. Mas sonhar não custa nada. Toca na cabeça. Na mente a namorada. Tô aqui analisando, galera. Porque se for pra... Pra nós colocar essa travessa aí. Aí nós não precisa aumentar aqui, certo? Nós não vai precisar aumentar aqui, ó. Aí a gente deixa desse jeito. Então eu vou deixar desse jeito. Que daí se a gente for... Que provavelmente vamos ter que pôr essa travessa aqui, ó. Daí a gente já deixa assim, ó. Porque senão a gente vai fazer esse serviço de tampar aqui, ó. Vai ficar perdido. Certo? Então vamos deixar desse jeito, galera. Vamos deixar assim. Certo? Depois de colocado a gente vê. Se vamos precisar pôr essa travessa aí. Por conta da fechadura do capu. Certo? A fechadura vai ficar ali, ó. Vai ficar lá no canto lá. Bom, depois que tiver o capu. Vou explicar pra vocês certo. Onde que vai ficar. Essa fechadura. Beleza, galera? Vamos ver que não é fácil. Estamos aí, galera. Acabei de lixar. Soldei o que tinha que soldar, né? A parte onde vai ficar já fixada. E passei a escova. Passei a flap. Nossa, galera. Passei vários disques aí pra chegar. Até onde a gente chegamos aí. Certo? Agora vamos passar o cromado de zinco. Certo? Vamos passar o cromado de zinco. E já vamos fixar ele lá no lugar. E aí, rapaziada? Acabei de pintar aí, ó. Parte interna, né? Do capu. Pra gente colocar aqui já. Guardar, secar um pouco aí. A gente já coloca. Lembrando que depois nós vamos passar tudo o capu, viu, rapaziada? Tudo o capu por dentro aí desse capu, dessas partes, dos paralamas, essa lateral, né? Vai ser tudo no capu, rapaziada. Beleza? Bora que bora. Bora correr lá. Vai ter vídeo pra vocês no final dos episódios da viagem do Jackson. Vai ter o vídeo da lavagem do Jackson, hein, rapaziada? Vou correr lá agora pra gente lavar o bichão. Já. Rapaziada, capuzão colocado. Falta a gente alinhar mais uma vez, né? Vamos tirar uma aqui. Tiramos e agora colocamos de volta. Vamos ter que fazer o outro alinhamento de novo. Certo, rapaziada? Bora erguer agora. Como é que ficou agora o bicho? E aí, galera. Capuzão no lugar. Né? Aí tá tudo passado, o cromado de zinco, ó. Tudo no jeito já pra gente passar o KPO. Igual eu falei pra vocês. Igual eu falei, agora a gente precisa dar outra alinhadinha, né? Pra ficar igualzinho. Quanto essa parte que você jogar um pouquinho pra lá. Aí vai ficar alinhadinha essa parte aqui, ó. Certo? Ei, bichão. Quase lá, hein? Quase lá, hein, rapaziada? Aí, ó. Aí, bonito, hein? O aumento que a gente fez ali, ó. Né? Que é pelo lado de dentro. Pelo lado de fora dá pra ver certinho, ó. A gente vai lixar ainda, né? Passar a lixadeira ali pra ficar lisinho. Alinhar bonitinho. Né, rapaziada? E só o ouro. Isso daqui também a gente fez o aumento. Tudo por causa do intercúleo, né? No intercúleo. E a gente vai fazer o limitador agora, né, galera? Por enquanto, segurando a cordinha. Né? Mas ficou bem leve, galera. Seu amorcedor aí ficou... Ficou bem leve agora, viu? É... Então a gente vai ter que bolar o limitador. Usando o suporte do radiador aqui, certo? Mas daí depois a gente vai ver. Daí é fácil. Né? Beleza, rapaziada? Ó o canal. A gente já colocamos, ó. Aquele canal do Japnox. Aqui, ó. Ó, bichão. Só o ouro, hein? Só o ouro, hein, rapaziada? Você tá doido, hein? Né? Igual eu falei pra vocês. As partes que vai ficar... É... Fora, né? Invisível. A gente vai tentar... Tentar por... Vino Ox. Tá bom, galera? É isso aí. Bora que bora. Mais um dia, graças a Deus. Meu pai tá ali. Tá mexendo no motor do Passatão. Passatão já tá... Vendido, né? E meu pai tá fazendo uma... Dando uma geral no motor. Uma revisão. Tirando vazamento. Pra deixar zero bala... Pro novo dono do Passatão. Beleza, rapaziada? Bom dia, bom dia, rapaziada. Olha o diecão. O capuzão, hein? Bom, rapaziada. Hoje nós vamos... Fazer a parte do... Começar a fazer a parte ali do limitador do capô. Pra depois a gente... É... Eu quero deixar já pronto também a parte do intercúle. Né? Então... Vamos fazer o limitador. Como o capô a gente vai ficar sempre... E o guia baixando agora. Né? Depois a gente faz o... O encanamento do intercúle. Vocês dão esse pneu aqui? Como eu falei pra vocês, galera? Eu tinha ganhado... Um amigo nosso aqui, né? Aqui da minha cidade. É... Já... Desde o final do ano passado ganhamos. Né? E... Daí eu vou pegar esses dois, galera. Vou dar uma riscadinha. Uma riscadinha, rapaziada. E vou pôr lá no truque do caminhão do meu pai lá. Né? Agora parece outra viagem. Igual a gente pegamos essa semana retrasada. Mas aí já tá... O pneuzinho... Bom pra rodar no truque. Não tá rachado, né? Só tá... Desgaste mesmo no pneu. Né? Já foi ressolado uma vez. Pra dar a segunda ressolagem... Não é viável não, rapaziada. É muito... Arriscado, né? Jackão do pai, gente. Deu aquele talento nele. Né? E... Vocês vão tá vendo... Esse vídeo... Do talento do Jack. Do Jack Sam. É... No final... Dos episódios da viagem. Tá bom, galera? Aí vou tá mostrando... A lavagem do Jack. Como é que ficou, hein? Cê tá doido, galera. E é isso aí. Vamos... Agora... Bolar esse... Esse esquema aí do... Do limitador desse capô, né? O pessoal... Ouvir... O pessoal bastante nos comentários, galera. Falando pra gente... Por aquele cabinho de aço, né? De tampa... De... De saveiro, né? De picape-estrada. Aquele cabinho de aço. É uma boa, galera. Mas eu tô querendo fazer um limitador pra gente regular, né? Poder regular a altura. Pra não ser só um limite, né? Pra ter uns três piques aí pra gente poder parar no meio, parar mais em cima e parar mais deitado. Né? Então vamos ver o que a gente consegue bolar. Não é difícil, não. Tá fácil aí. É só questão da gente bolar um esqueminha aí pra não... Não tá pegando no lateral, né? Não tá atrapalhando. Beleza, galera? Vamos ver o que a gente faz aí. Ó, galera. Tô bolando um esquema. Vai ser mais ou menos desse jeito aqui, ó. Certo? Ó. O limitador do capô. A gente vai fazer os piques aqui, ó. As travas, né? Vamos apanhar um de três a quatro piques aqui pra gente poder... É... Limitar a altura que a gente precisar, né? Igual assim, ó. Dá pra fazer a primeira trava desse jeito, né? Às vezes a gente tá num lugar apertado, não dá pra perder o capô todo. Mas já é só um pouquinho, ó. Já dá pra mexer, né? Então vamos fazer uns três a quatro piques aí. Certo? Vamos prender nessa travessa aqui. Isso daqui é só um gabarito, beleza, galera? Só um gabarito. Pra gente ter ideia mais antes de como vai ser. Depois a gente fazer o xerix. Positivo? Bom, vamos ver agora. No próximo vídeo vocês vão estar vendo já o bichão pronto. Beleza, rapaziada? Valeu, tamo junto. E é nóis.